Olha, um food truck tradicional daqui da Barra Funda, bem legal aqui na Zona Oeste, esse aí ó, bonitão o cara. Ele foi levado pelos bandidos, o caso virou um mistério porque os ladrões, eles furtaram a perua, mas deixaram a direção. Ninguém consegue entender como é que esses caras conduziram o veículo lá, deixaram o volante com a trava. Há nove anos, seu Antônio Carlos vende lanches no mesmo local, nesta rua na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, bem em frente à Federação Paulista de Futebol. A rotina era uma clientela mais ou menos fiel, né? Eu vendia linha de hambúrgueres e hot dog. A rotina sempre foi a mesma. Depois de um longo dia de trabalho, ele trancava a Kombi e deixava o veículo estacionado no mesmo local. Por causa disso, algumas vezes já se surpreendeu. Arrombaram, chegaram a arrombar, entraram dentro e pegaram o refrigerante, a água, essas coisas. Pegaram, mas pegaram somente isso. Mas nunca chegou a esse ponto de levarem a sua Kombi? Nunca chegou ao ponto de levar. É que na madrugada desta sexta-feira, o food truck dele foi furtado. Era uma da manhã, quando bandidos levaram a Kombi do comerciante. Eu recebi a ligação por volta de oito horas da manhã. Uma pessoa que era cliente, estava chegando para trabalhar e sentiu a falta da Kombi. E pegou informações que a Kombi tinha sido roubada à noite. Vizinhos seriam vistos e chamados à polícia. Mas até agora ninguém encontrou o veículo que não tem seguro, já que ele é antigo, de 1985. A única coisa que restou foi o volante, deixado no passeio. O que mais intriga o comerciante é como os assaltantes conseguiram levar a Kombi sem o volante. A esperança dele agora é que câmeras de segurança dos prédios aqui da região o ajudem a ter alguma pista sobre o paradeiro dos criminosos. Apesar de ter inúmeras câmeras bem em frente ao local onde o veículo ficava, a Federação Paulista de Futebol informou que não tem imagens do furto. E por isso não poderia disponibilizá-las. Eu estou aposentado, mas é um complemento da renda. Porque hoje, aposentadoria, não dá para viver com a aposentadoria que a gente recebe. Então, seria um complemento da minha aposentadoria. Eu espero que encontrem, para que eu possa continuar trabalhando. Galera, viu? Por favor, 181 diz que denúncia o 190 da Polícia Militar. E tiraram o volante porque eles levaram a trava, para poder soltar a trava lá.